Olá, eu sou Cláudio Krishnadeva. Se você tem um monitor de baixa resolução, esse vídeo é pra você. Já vi muitos alunos postando por isso e resolvi dar uma mãozinha. A resolução mínima recomendada para o ZBrush é de 1920x1080, conhecida como 1080p ou Full HD. Entretanto, temos muitos artistas aqui na nossa terrinha com monitores menores, normalmente de 1280x720, conhecida como 720p ou HD, mas ainda assim ansiosos por aprender e trabalhar com essa incrível ferramenta. Nesse caso, alguns dos botões do lado direito da interface ficam escondidos, então eu criei uma interface pra você. Removir alguns dos botões menos usados, principalmente aqueles de navegação 2.5D e navegação 3D. O primeiro grupo é usado muito raramente e o segundo, a navegação 3D, fazemos de forma interativa, tornando-nos também um tanto irrelevante. É a única coisa de diferente da interface padrão do ZBrush. Assim, não terá maiores problemas em acompanhar videoaulas e tutoriais. Veja como carregar e aplicar as mudanças na sua própria interface. Basta carregar o arquivo de configuração que está no link. Vai em Preferences, Config, Load Custom UI e selecione o arquivo que baixou. O nome dele é 720p, ZBrush UI.cfg, um arquivo de configuração do ZBrush. Agora, vamos diminuir um pouco os botões de forma global, já que alguns ícones na esquerda da interface também ficam escondidos, mas são usados com uma certa frequência. Vai em Preferences, Interface, UI e arraste o controle deslizante, Button Size, para 40. Aparecerá uma caixa de alerta avisando que a interface será ajustada na próxima vez que iniciar o ZBrush. Agora, vamos em Preferences, Config, Store Config. É só reiniciar o ZBrush. E voilà! Ah, na descrição tem o link para baixar a interface e algumas imagens explicativas. É de grátis. Mas se estiver se sentindo generoso, pode deixar uma colaboração para o meu projeto de vídeo curso. Espero que ajude. Obrigado por assistir e até a próxima.